Olá pessoal, estamos de volta com todos vocês. Eu quero trazer para vocês angolanos, brasileiros, moçambicanos ou vocês angolanos que estão a residir em Moçambique, em Brasília, em Portugal, enfim. Os 7 mil que não se entregam a Baal estão em ação em Angola. Há pouco tempo eu recebi uma notificação de uma das igrejas no Bengo onde eles enxutaram os rebeldes, tiraram os homens da reforma. Quer dizer, quando o governo não se põe, aqueles que são os donos da igreja já estão a agir. A ação legal dos verdadeiros donos da igreja já está a saber. Porque esta é a causa justa. Nós vamos mostrar a todos vocês como é que está a acontecer isso. Através das imagens, que nós temos fotos. Gostaríamos de mostrar vídeo, mas o nosso material não permite. Então, presta atenção no que você vai ver. Eles foram colocados na rua, eles foram tirados, foram desalojados, desapropriados dos templos. Acompanha conosco agora. Essa é a igreja, creio eu, em que os rebeldes foram enxotados, foram colocados para fora, no Bengo. Agora, veja só. Aqui está. Vai trabalhar a reforma. Vai trabalhar na casa da reforma. Vamos ampliar aqui. Vai trabalhar a reforma na casa da mamã. Aqui quem fica. Aqui quem fica, pastor que luta por nós. Viva Iurde. Sacrificamos por ti. Olha só. E aqui está um dos rebeldes da reforma. Aquilo que a Radical TV, o Natan Silva, não te mostra. Estão aqui os teus companheiros, oh, Armando Tavares, sendo enxutados, sendo colocados na rua. Veja só. Já que as autoridades, elas não querem agir, os sete mil não se curvam, não se calam. Agora, conforme você tem dito, oh, Tavares, a lei do retorno, essa é a lei do retorno. Os verdadeiros donos da casa estão de volta. Então, os rebeldes devem sair. Veja lá só. Veja lá o rebelde aí com a pasta, com as coisas dele, sendo desalojado naquilo que não lhe pertence. Olha só. Olha só o povo. Os sete mil, olha só. Olha só as roupas dos rebeldes. Veja só, meu amigo. A TPA isso não vai mostrar, hein? A Radical TV isso não vai mostrar. O Alfredo Júnior, o Alfredo Paulo, não vai mostrar isso. Aí está. Veja só. Veja só, pessoal. Os sete mil em ação. Lutem aí, povo de Deus. Lutem aí por aquilo que Deus vos deu. Vocês têm direito de escolher com quem vocês querem ficar. Então, está aí. Está aí, pessoal. Você que nos vê do Brasil, de Angola, de Moçambique, de Portugal, de África do Sul. Está aí. Aí. Aí está o rebelde aí. Aí está o rebelde caminhando. E o povo está aí. Cadê a vossa palavra? Tomamos. Os donos da casa já voltaram. Estão aí os donos da casa? Abandonem. Puxa. Aí está. Essa é a igreja que foi recuperada pelos sete mil. Então, está aí, pessoal. O povo unido jamais será vencido. Mais uma vez, quero parabenizar este povo forte que tem o espírito de Abraão. Abraão. Quando Abraão soube que o sobrinho foi capturado pelos inimigos, ele foi lá. Vocês também estão a ir atrás daquilo que é vosso pelo direito. Os angolanos da Iurde, os sete mil, esperaram a reação do governo. Esperaram a reação das autoridades. Mas perceberam que as autoridades estão a proteger os rebeldes. Muita força aí. Que Deus abençoe a todos. Nós voltaremos com mais notícias a qualquer momento. Nota bem. A TPA não vai publicitar isso. A Radical TV não vai publicitar isso. O Alfredo Paulo não vai publicitar isso. O Natan Silva não vai. Porque o objetivo deles é que a igreja perca. Muita força. Que Deus abençoe os sete mil que não se curvam. Muita força aí.